E aí galera, aqui quem fala o Void, se vocês gostam de jogos de estratégia variados, como ocasional jogo de RPG, roguelike ou ação, desde que tenha um elemento operativo ou online, venham conhecer o meu canal, beleza? Então valeu e falou! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, é mano, bom, seguinte, nós vamos neste episódio, antes disso eu vou mostrar pra vocês um negocinho aqui, bom, nosso déficit tá lá em cima, nossa dívida tá alta, nós estamos em janeiro de 2021, ou seja, passou quase um ano, ou um ano, só que o que eu fiz, ó, nosso budget, 349 bilhões em dívida, olha só, nós estamos com agora, hum, eu fiz um, eu nacionalizei algumas indústrias, por exemplo, a indústria aqui do aço, ó, que é uma indústria que dá 30 bilhões em lucro, eu paguei 90 bilhões pra nacionalizar, e aí a gente tá fazendo lucro, Esse déficit tá mais alto? Tá, mas porque a gente gastou muito dinheiro nacionalizando, né, então daqui a pouco eu reduzo. O lance é o seguinte, nós temos dois países vermelhos conosco aqui, a gente tomou 5 DENAY, né, então, o episódio de hoje a gente vai tentar mandar pau aqui, ó, primeiro em Bahrain, tá no Bahrain aqui, ó, Ó, eles tem aqui, Bahrain tem alguns caras aqui, então o que a gente vai fazer? É, a gente vai tomar Catar também, mas antes a gente vai tomar, é, a gente vai tomar Bahrain, é Catar logo de cara, Aqui é uma base americana, deixa eu dar uma olhada aqui, petróleo, bom, isso aqui cai que nem manteiga, nossa aprovação tá excelente, nós causamos um desastre nuclear aqui na Romênia, Isso aqui foi a gente que fez, na Polônia não fomos nós, não fomos nozes, não fomos nozes, É, vamos ver, nosso GDP, 4 bilhões, E, GDP World Share, ó, olha a China, tá louco, né, mano, olha, o Brasil 5 trilhões, É, mano, 4.18, o nosso lance é que a gente tá num crescimento de PIB forte, tranquilo, suave na maionese, e... Bom, vamos dar uma olhada aqui, nos nossos helicópteros, Ah, nossa QR ficou pronta, onde ela tá? Vamos ver se ela tá por aqui, Ah, ela tá aqui, ó, no Báltico, Ficou pronta a nossa QR, eu já mandei fazer outra, Bom, nós estamos com 2.000 helicópteros, Vamos botar esses helicópteros aqui, Puta, mas se a gente fizer isso, Pelo que vai passar por alguns países, só, eu acho que não vai dar rolo, não, 2.000 helicópteros, a gente não tá com guerra lá pra cima, A gente tá com guerra aqui pra baixo, então, Vamos mandar esses helicópteros pra cá, Ó, ó o jogo lagando, Nossa, o meu computador tá assim, Uaaaaaah! Olha! Vamos subir assim, vamos ver se melhora. Olha! Uaaaaah! Geronibor! Ah, agora ficou um pouco menos lagado. Ah, isso aqui é transporte, né? Então, transporte é bem de bom. Bom, vamos dar uma olhada, O nosso objetivo aqui é OPEC, Agradeço a todos os comentários, Vocês fizeram comentários muito inteligentes, Muito! Mas algum comentário em específico, Foi um que eu, como eu achei no YouTube, Que eu até respondi perfeito, Ele comentou o seguinte, Rizão, o seu foco é OPEC, É OPEC, Então você tem que, Atacar países e dar OPEC. Exatamente, E Emen não tá, Não dá OPEC, Ou, O Katar tá. Bom, A gente vai ter que tirar o Quite, O Quite tem que sair fora. E o Yoman, A gente vai pegar o Quite, O Man, Bom, A Líbia também, Algumas odeia, A Nigéria já não, Venezuela não, O Work nosso está em 0.16, Eu começo a aumentar um pouco o desemprego, Bom, O jogo tá rodando, 0.73, Começou a crescer de novo, 4.128, Tá ótimo, A gente em 2017, Tava 3.112, Ó o nosso PIB como tá, A gente passou o PIB da Alemanha já, O PIB do Brasil, O Brasil tá em 5 trilhões, A gente tem que chegar nele, Tá, Enquanto os nossos aviões, Vão sendo transportados, Porque se aumentar mais o jogo, Ele vai começar a lagar, Deixa assim, Ó, Lagou, Mas foi tudo, Comparative Maps, Ok, Economic Power, Bom, Nós somos a quinta maior economia do mundo, Passamos a Alemanha, Passamos bem a Alemanha, Passamos o Reino Unido também, Bem a Índia, Mas logo a Índia começa a deslanchar, Viu, Passamos a França, Itália, Canadá, Bom, Estamos na captura do Japão, Brasil, Você vê, né mano, É só a porra do nosso governo, Que não consegue transformar o Brasil, Numa potência, né, É impressionante, Essa, Essa ridicularidade, De governo, Tanto esquerda, Quanto direita, É um bando de incompetente, Não consegue fazer uma puta nação dessa, Ser um, Que ela de fato é, Vamos lá, Acelera aí, Porra, Bom, É, O Japão tá colado no Brasil, A China e a Índia, A China e o Japão, Tá far far away, A gente não tem muito o que fazer aqui, É, World Production, Indústria, Não, Energia, Eletricidade, Olha a China, Como é que produz a eletricidade, É, Energia hidráulica, Pessoal, É a melhor energia que tem, Energia nuclear não é tão boa, Petróleo, Ó, 128, 89, Araiva, Saúde, 60 e pouco, Irã, Não, Ó, Catar, 5, World Production, Energy, Oil Reserves, Ó, Gente, A Arábia Saudita, Que tem maior quantidade, Entendeu? Natural Gas, Pessoal, Enquanto a gente, Eu tô só fazendo isso, Porque eu quero passar, Natural Gas, Rússia, Eslováquia, Eslováquia, Canadá, Irã, Olha o Catar, Aqui, Estados Unidos, A gente tem um monte de espião lá nos Estados Unidos, Mas tá osso, Né? Bom, Moverão, Ah, Aqui, Estados Unidos, Ok, Ótimo, Bom, Pra gente tomar aqui o Bahrain, Ah, Ainda tá vindo, Ainda tá vindo os vagabundos aqui, Tá, Bom, O que a gente vai fazer aqui, Vamos dar pause, Vamos pegar aqui, Vamos, Vinte e oito aviões aqui, 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 Bom, Esses aviões aqui vão vir, Ah, Aqui, Sim, We are going to stop, É isso aí, Aqui, Agora aqui, A gente tem, Aqui, We are going to stop, Aqui, We are going to stop, Bom, Perfeito, Os nossos helicópteros vão vir, Atacar aqui, Cadê os nossos outros helicópteros, Aqui, Os vão vir, Vão atacar aqui, Isso, We are going to stop, We are going to stop, Aqui, 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 Opa, Isso, Eu vou vir, Marinos nucleares, Deixa eu mover, Eles pra, Cá, E bora, Porque, Que bagulho, Essa brutalidade agora, Opa Você Retorna pra casa Os aviões não atacaram ainda Olha só isso aqui, mano Olha esse ataque Ótimo Tá vendo? Ó, o catar já era Acabou o catar já Esse é o esquema A gente tem que sabotar alguma coisa no Reino Unido Esse é o esquema Os caras tem que tomar um ataque Que eles não tem nem que ver Da onde veio Olha, que cuzão, mano Acabou já aqui Ó, o catar já era Olha, tomamos um míssel Bom, mas a gente tá chegando já com a nossa fleet aqui E já vai resolver já essa treta Olha os submarinos nucleares passando fogo aqui nesse cara Olha ele fugindo Pode mesmo O que é isso? Não O catar já declarou uma guerra no nosso Ok Eu sugiro que eles mandem uma mensagem clara Catarian Ships? Bom, eu quero saber por que que não... Qual tá sendo a dificuldade... Pra tomar o Catar. Me explica. Qual que é a dificuldade de vocês aqui? Bom... Já que... Esses caras estão com dificuldade... Pra tomar... A porra de uma cidade. Vou mandar umas tropas aqui. War Mordering é isso que eu não queria. Eu queria logo ter tomado. Caraca dele! Cara, pra ter tomado essa merda... Seus... Belasaco! Cara, tá vendo? Eles tão tentando invadir aqui. O que que rolou aqui? Strike. Popular Strike Against the War. Ok, a batalha aqui do... Do lugar acabou já. Já não tem mais batalha. Acabou. Acabou. A gente já... Parliaments sat last night... In extraordinary session... Following the attack that you ordered. It was to be expected. Bom, tô falando que eu vou ser deposto. Deixe-me ver um negócio aqui. Deixe-me ver um negócio aqui. Ok... Refuse... Surrender... O... Rebens... O... 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 Nosos... Eles estão... O... Ok... Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na OPEC, ó, acabou o conflito, ok, mas bom, a gente tá com baixa popularidade, normal, mantendo um pau no mundo com o Catar, né, o Catar nem viu o que aconteceu, OPEC, Peace Street, Integrate Country, OPEC, o Catar fazia parte, não, fazia, Ok, tá, bom, essa galera aqui, o pau tá quebrando aqui, hein, Bom, de qualquer forma, daqui a pouco eu vou começar a cortar esse lance de greve, porra de greve, Bom, tomamos, os caras tão falando que querem depor a gente, vamos ver, eu não sei se isso vai acontecer, ah, vai aí, boa position, falta, O Catar virou um estado nosso, tem uma base nos Estados Unidos aqui, tudo bem, não temos problema com isso, Finanças públicas, Ok, deixa eu ver, ó, popularidade boa, É, mas mesmo assim eu ainda posso ser deposto, vamos ver, déficit 1.33, 0.33, crescimento menos 1.44, Não, 0.6, que loucura que essa merda aqui, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, Bom, chegamos a 1 trilhão de budget, resolução no Catar, já não tem mais, então não tem resolução, Crescimento 0.06, isso aqui faz parte da nossa correção, né, da nossa correção, da correção do game, Eles fizeram a correção de bug, e isso agora corrigiu, Você vê que isso aqui é tipo uma Blitzkrieg moderna, você vê que a gente manda, Toma tudo, os helicópteros vêm de um jeito, mano, que eles chegam, mas moendo tudo, por isso que você vem com a força aérea, Toma, tora as bases, tora tudo, regaça com um ataque fulminante da força aérea, e aí, Aí depois ele morre, olha lá, excesso de 0.49, olha o Grow, 9.48, Então, vamos esperar, porque isso aqui tá até errado, ele precisa de um pouco pra fazer os cálculos, Os cálculos são extremamente complexos desse jogo, e aí ele vai calculando, vai girando e tal, Eu vi uma frase, hoje, ontem, 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 no Facebook, no Facebook não, no canal, falando assim que o... Como é que é? Against, claro, já que a OPEC não nos deixa entrar na OPEC, a gente faz a OPEC ser nossa, e é isso mesmo, Nem que a OPEC tenha um país, ó, todo mundo foi a favor de bater na gente, tá vendo isso aqui? Até mesmo a própria China foi a favor de fuder com a gente, a China vai ter o dela também, A China tá achando que é assim, né? Tá bom, China. Bom, o lance todo aumentando o nosso excesso, principalmente porque gás, ó, gás, combustível, Construção, carvão, turismo, aço, ó, 3% do país aço que a gente tem, ó, o excesso já caiu, tá vendo? Ele tá mudando os cálculos, ó, tá vendo o que eu comentei com vocês, ó? Ah, o Vietnã quer participada do BRICS, eu aceito. Academia Howard, pra China, ó, tá vendo o que eu falei pra vocês? É meio que um cálculo, ó, 8% tá caindo, sobe, cai, sobe, tem que esperar um pouco, Pra gente ter certeza de onde ele vai organizar. Ó, tá vendo, 336 bilhões, ó, 185 bilhões de setor nacionalizado. A minha ideia é ir nacionalizando os setores, porque já que nós estamos montando uma Rússia comunista, é ir nacionalizando os setores pra, na frente, por exemplo, a Arábia Saudita, a gente vai anexar muito em breve. As finanças públicas agora ficaram boas de novo, ó, vamos ver. Olha lá, como é que ficou boa se tá caindo aqui, né, as eleições dos presidentes aqui. Como nomeação, vamos dar um accept aos caras. Ok, licença de presença. The country is just fine. A mãe do presidente. Gente, é, de fato, atualmente tá just fine, é isso mesmo. Ó, o nosso excesso tá em 0,15. É, ah lá, reprovaram. Vamos ver como é que a África do Sul tá. A África do Sul tá beleza, a China tá beleza, a Índia tá beleza. O Brasil tá beleza. O BRICS tá beleza. Todo mundo tá bem comigo. Ó, os transportes aéreos rolando. Ó, cargo. A gente manda muito cargo plane pra lá. Bom, a gente, a nossa network foi parcialmente fodida. Então, o que acontece? Tá aí o que a gente precisa fazer. Eu sei que é caro. Essa aqui não vai rolar, não. Militário, intelligence. Olha isso aqui. É caro. A gente precisa investir nisso. Ó, deixa eu fazer, sei lá, aqui. Deixa eu investir só aqui em agent training. Pouco de cada vez. Vamos melhorar o treinamento dos agentes. Porque a gente tá usando muito esse lance de... Como eu previsou, a análise sistêmica do... É, ok. A África do Sul. É verdade que o golpe não pode... É. Bom, Bahrain. Precisa tomar um overthrow nessa brincadeira aqui. Opa, olha que legal. Dubai cargo plane. Pra ir pra Germany. Bom. Nossa popularidade está baixa pra gente fazer alguma coisa. Vamos melhorar o nosso work aqui. 0,35. Nosso crescimento. 7,50. É, tá baixando. O cálculo agora tá... Ele tá organizando o cálculo, tá? Tá certo. Não tá errado, não. Bom. Social Security. Cobertura para as mães. Equipamento... Equipamento médico. Vacinas. Maternidade. Então assim. Eu... Nosso lance aqui. Maternidade no talo. Mais maternidade. Custa 7 bilhões maternidade. Nem mexeu no nosso... Excesso. Então vou fazer mais maternidade. Aí agora mexeu um ponto. Psiquiatra, se as pessoas não precisam agora. Educação. Vamos ver quanto isso aumenta. Nossa, muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu até tentei mexer em algumas coisas aqui, mas... Aqui a gente vai precisar aumentar o turismo de linguagens. Um ponto. Technical Training. Agricultural. Vamos voltar mais... Gente aqui. Vamos. Vamos entregar mais professores. Vamos ver como é que tá aqui a nossa relação. Número de autoestudantes aumentando um pouco. 0,29. Pouca gente com problema de... 99% das pessoas estão na escola primária. Porcentagem de professores. Número de professores. Salário. Tá. Vou botar mais professores aqui. O importante. Botando mais professor, você também tá botando mais emprego. No final das contas. No final das contas. Por isso por correspondência. Acomodações dos estudantes. Nossa. Manutenção. Nossa. Aids and Grants. Nossa. Pick up class. Nossa. Tá mais um pontinho só aqui. Nossa, mano. Como é que... Escola para gênios. Aqui vale a pena. Cheating in other languages. Tá bom. Vale a pena também. Perfeito. As duas linhas que eu tô investindo é maternidade e escola. Tem que ter mais gente. 100% bruto. Porque já é o suficiente pra gente... Ah, temos uma queda no excesso? Temos uma queda no excesso. Isso é um problema? Claro que não. Investimos uma grana fodida em treinamento de agentes. Deixa eu ver. A gente pagou o Banco Mundial? Deixa eu ver aqui. Débito. Não. Ah, estamos pagando o Banco Mundial. Diz que o Banco Mundial tá felizinho com a gente. 0.04. Também tô de novo. Ah, mais um partido. Ah, vai se foder, mano. Bom, bife. Ah, ok. Perfeito. Ok. Falou. Ó. 25.4 bilhões de cash suplos. Você tem que ver quando a sua economia nesse jogo tá boa. É quando você tem cash suplos. Entendeu? Quando você tem cash suplos significa que sobrou dinheiro e ele guardou numa conta. Então, quer dizer que nós temos um cash suplos, ó. Ó o nosso excesso. 3.01. Porque, assim, é aqui que você tem que olhar. Aqui, ó. Ó, você vem aqui, nosso débito, olha, como caiu a dívida pública. Ó, budget excesso. Nós vamos ter um excesso no final desse ano de 122 bilhões. Isso indica pra nós, ó, a gente já nem deve mais pro nosso próprio banco. É, vamos ver aqui, budget. Isso. Nós só devemos 150 bilhões e sobrou 20 bilhões. Então, ele pagou uma parte da grana em dívida. Uma coisa que, às vezes, é erroneamente comentada até por vocês nos comentários. Esse lance aqui, reembolso. Isso aqui não é necessariamente pagamento de juros. Isso aqui é reembolso. É reembolso do débito, da dívida. Olha, às vezes, o cálculo maluco que a Eversim faz, ela paga mais. Entendeu? Ela paga mais. Então, ela põe mais dinheiro. Então, não necessariamente, às vezes, você põe mais dinheiro. Por exemplo, eu vi um vídeo do Kratos ontem, ou foi hoje? Eu não lembro. E ele tava lá com um excesso, acho que de 50%. Mas, mesmo assim, ele teve um aumento de débito, né, de juros, ele teve lá um loan, que é empréstimo, de quase 400 bilhões. Ou seja, mesmo o orçamento dele, dando 50% a mais... Opa. Aqui. Dando 50% a mais de excesso, ele gastou acima desses 50 e mais 300 bilhões. E isso foi um gasto demasiado. Foi porque ele também fez um monte de usina. Mas, significa o quê? Que ele investiu muito. E isso é bom, porque o país vai crescer. No nosso caso, a gente não tem essa condição, porque nós não estamos ainda nesse ponto. Por quê? Outra coisa interessante, e eu tô até respondendo a pergunta de um inscrito, que fez uma comparação entre os dois países. Olha a diferença aqui nossa. Nós importamos 1 trilhão e exportamos 4 trilhões. O Kratos, ele tem uma balança comercial invertida, porque ele é um país consumista. O nosso é um país produtor, o que é diferente. São pegadas diferentes. E o Kratos não tá fazendo guerra, ele tá tranquilo. Se a gente também não estivesse fazendo guerra, estivesse numa boa, nós também teríamos melhorado um pouco a produção, as coisas, mas daria pra ter feito. Mas, eu gosto de guerra, eu gosto de treta. Então, eu gosto de jogar geopolítico simulatron, se organizando e pau. Pau e pau e pau e pau e pau e pau. Agora, o que a gente vai fazer, no próximo episódio, vai ser invadir Bahrein e, se der tempo, o Kuwait. Ah, e invadindo Bahrein e o Kuwait. O Kuwait, inclusive, foi o motivo de guerra do Iraque. Foi o motivo que o Iraque, quando o Iraque atacou o Kuwait, o Saddam Hussein, atacou o Kuwait e os Estados Unidos entrou pra defender. E aí, gerou a guerra, a Desert Storm, que é a guerra do Golfo e a porra toda. Bom, é isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais. Puta lidade.